Já conhece o triciclo Nator? É uma fofura, indicado para crianças a partir de 18 meses. Garante a diversão para os pequenos. Ele tem o seu quadro, garfo e guidão em alumínio, por isso é super leve, pesa só 2 kg. E garante uma ótima durabilidade, pois não enferruja. Seus pneus são silenciosos, leves e menos escorregadios, graças ao seu material em EVA. Para evitar acidente, ele conta com o limitador de giro do guidão, impedindo que a criança vire demais e possa se machucar e desequilibrar. Além das suas manoplas serem material atóxico e ter uma buzina fonfom, que anima ainda mais essa brincadeira. Confira todos os modelos de triciclo no site natur.com. Nator, pensado para a vida.